Marcos, esse cemitério de locustes, você esteve lá? Uma vez, há 25 anos... Será que você pode controlar um personagem desse jogo? Mas daí os corpos dos groups estavam cobertos por aquela merda cristalizada. Indestrutível... É, vamos tentar te convidar dentro do jogo. Então eles selaram os groups e foram embora. Olha só, eu quero saber. Você acha que os locustes voltaram? Ainda não sei. Essa é uma das vantagens de ser velho. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. O vento está forte. Tá bom, mas ainda não há nada para se preocupar. Fiquem atentos. Tamanho da lua, Marcelo. Espera. O que foi isso? Com certeza, vamos descobrir. Não parecia bem um animal. Por favor que não tem mais robôs, né? Nunca disse que sim. Por favor que não tem mais robôs. Ei, tem água aqui. É bem assim que se pega a desinteria. É então, né? Vamos supor que eu sobrevivo. Então, mais o que? Acho que há algo acima de nós. Sim. Eu sei. Se acalma. Se acalma. Se acalma. Se acalma. . . . . Pessoal, tempestade de vento vindo pra cá Vamos para o forte Tá vento É, esquece o forte Eu não quero o forte Caraca, maluco Olha esse tornado Meu amigo Tá bonito pra caralho esse jogo Vamos, entra A parte não tem nada a ver Porque teoricamente o jogo inteiro é copia Com vocês tudo é diversão Não, ultimamente não Estaremos seguros aqui até que a tempestade de vento passe Ó Essa entrou agora aí Meu lancer não tem uma lanterna, velho Fake news aquela dica lá que deu Cadê minha lanterna do meu lancer Eita Eita Quem quer ir na frente ali? Tem um tentáculo Gigante, velho Vai lá, Marcos Você que é o velho Tem experiência com essas coisas Vai lá Ah, o que é aquilo? Não faço ideia Vamos ver até onde nos leva Meu amigo Eeeeh 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 Granada de fragmentação Eu não quero tocar nisso aqui não, mano Eeeeh 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 O cara não joga Xbox pra se divertir Tipo, joga pra tomar ban, né, velho Livro antigo A Consolação da Morte Escrito com o alfabeto antigo de Tyrus Ok Eeeeh Eeeeh Espera aí Tem alguma coisa ali dentro Eeeeh Abra isso Não acho que seja uma boa ideia, pai Eeeeh Eu também Que porra é essa? Um monte de velho correndo aleatório na minha rua Estão nos usando pra algo Se isso é o que acontece com as pessoas que eles levam Tem um monte velho aleatório correndo na minha rua gritando aqui, velho Precisamos achar aquela mina Precisamos achar aquela mina Vamos What the fuck, velho Mas Casuros O que está acontecendo aqui? O que quer que seja, não é um locust Nunca vi nada parecido O Marcos Fênix está perplexo? Isso é um péssimo sinal Cuidado, lá em cima Já disse, fiquem calmos e continue andando Perfeito Para de falar Para o bicho não saber que a gente está aqui também, né? Explodiu o Cazu? Não dá nem para atirar, velho Só dá para andar Que diabo é isso? Aquela coisa está nos seguindo desde que chegamos aqui Vou dar um jeito nela Que? Como? Ah, tá Bom plano Quando ele saltar, devem atirar Entendido? Tá bom Ah, isso vai ser legal pra caralho Ganada de fragmentação Tem dois Tem dois Eeeeeeita Lá se vai o braço do Maikão Eita Lá se vai o braço do Maikão Marcos Atira 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 Atira, diabo Meeeeee 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 Merda Caralho Marcos nos ajudaria a acabar com essas coisas Resgataria minha mãe E agora o que a gente faz? Aquela coisa Eu não acredito Ela... Ela... Engoliu ele Entende? Tá legal, parem Eles o levaram Mas ele não está morto Estão raptando pessoas E as usando Já sabemos Que o processo leva algum tempo Então agora Vamos atrás do meu pai Precisamos dele E se não conseguirmos resgatá-lo? Então Estaremos por conta própria Porra Tá bom Então qual é o plano? Vamos pra onde o estão levando E pra onde é? Pro mesmo lugar que ele estava nos levando Aquele cemitério ocústico É verdade Vamos dar o fora daqui E localizar aquele que levou o pai Tá tentando entrar até agora, velho Mano, não faz sentido nenhum Você não está conseguindo entrar, cara Só se você tomou banho mesmo, velho Tá no co-op Tá aberto para amigos Você consegue entrar à vontade Eu te convido Não vai mesmo assim Que que é isso aqui, mano? Do nada um velho aqui, mano Do nada um velho aqui, mano E nós também Eu não quero forte Ai, caramba Mais um daqueles casulos Nenhum convite chegou pra você Mano, impossível, cara Convidar o jogador Eu convidei muitas vezes, velho Impossível Confirmar Convite enviado Convite enviado Aqui está no jogo ainda Por alguns segundos Caiu Eu não sei o que é isso aqui não, mano Eeeeeeeetaaa Mata antes que você produza Olha o macaco Olha o macaco Inimigo chegando Eles continuam se esquivando Mata o macaco O bicho é mó rápido Top 10 bichos rápidos Quer um conselho? Não encosta mais nos casulos Tava no caminho Não dava pra não encostar Estão por toda parte Oh shit A spider Nem eu sei o que está acontecendo E eu sou só o jogador Caraca morreu muita gente aqui Eu só queria pegar a munição Ali velho Acho que sim Mas tem um monte dessa merda aqui embaixo Dá pra subir de novo? Não, desçam aí Mas olhem só isso Pô, eu queria aquela munição lá em cima Ah cara, você não tava de zoeira Cuidado hein Temos que sair daqui Vamos quebrar o casulo Isso, isso Estouram todos os casulos Vai, estoura aí Pá, pá, pá Pode deixar cara Vou estourar É, o cara pediu O cara pediu Falou, estoura aí Estoura aí Estou estourando Tô estourando Tô estourando Tô estourando Eu preciso de munição Eu preciso de munição Ai, que nojo É o jeito É o jeito, né? Ah, acho que entrou pouco na minha boca Ah, e o gosto? Como será o gosto? Provavelmente é ruim, né? Porque o cheiro é horrível Foi isso que ele disse Ok, foi isso que ele disse Nossa Pega Mata o macaco Tô indo Tô indo Tô indo Opa Deixa em paz Que isso, maluco Que isso, maluco? Tem 47 Tem 47 bichos aqui Nossa, calma aí Volta pro lancer Volta pro lancer Morri Morri, morri Sem mirar, foda-se Tá louco Tudo limpo Dá uma pesquisada aí Ver se tem problema O crossplay existente no jogo Cara, tá tudo certo aqui Vamos por aqui Eita Faz que porra Esse sempre foi meu medo No Resident Evil Eu não jogava Uau Acho que vamos ter que atualizar as definições de tudo limpo Temos que atualizar as definições de tudo limpo é ótimo É muito estranho não estar funcionando Tão vendo Formulário médico de suprimentos Um documento redigido à mão da época da guerra locustica Que dá detalhes sobre a escassez de suprimentos do Forte Reval Ok, foda-se Não era por aqui? Ali Eu acho Não, não é aqui Aqui? Ah Ah, me ajuda aqui com essa coisa Então, a gente segue esse Esse Snatcher E depois Daí a gente encontra meu pai A Reina E todos os outros que foram Daí a Reina Tá bom Mas e se ele quiser ser seguido? Então tá cometendo um grande erro A gente acabou de salvar a Reina No Gear Tactics É ela mesmo A mãe dessa menina aqui Então eu realmente acho que O pai é o protagonista do Gear Tactics Ela não falou o nome do pai dele aqui Eu acho E o que há dentro? Marma Então não tem nenhuma curiosidade? Deve ser o rádio do meu pai Vamos, ele deve estar perto Isso aqui vai dar Vou dar bala Aqui embaixo não é pra ir Portinha Ali Está indo para o Terminal Ferre Vamos Ali Só vem Eu errei Eu segurei a maioria Não é uma boa ideia Diga o meu pequeno amigo Cuidado Eles estão muito rápidos E acabou Vem então Vem então Acontece Não sei como é Mas o velho Denise Ele sempre fala que é tio dela Como é que você achou que era o pai dela? Então De quem era esse forte? Da CGO? A CGO usava ele como hospital de campanha O forte na verdade De bem antes da CGO Tipo dos tempos de reis e feiticeiros Mapa Feiticeiros Estou tentando ilustrar melhor O contexto histórico aqui Ok Mapa turístico do forte rival Mapa do forte rival Que do tempo que ainda era o famoso ponto turístico Antes da guerra locust Não precisa de munição Vamos ver o que isso faz Que porra é essa? Literalmente Berserker? Fresquinho Jd Não, não é um Berserker Mas o que houve aqui? Acho que aprimorou Dá pra desaprimorar? Aê velho Mata lagosta Carai Aquele lagosta é minha Aquele lagosta é minha Ah velho Porra não é o frag de novo NãoNO São mais esperto Elas são mais esperto Mas o que tu vai me dizer? Não mais do que embe Ah Quero O que o Tatic existe em impacto Para as outras histórias Vamos descobrir no final da história Ok Boa Opa Ok, acabamos com eles Eu não gosto desses caras Por acaso eu saio de um buraco de emergência? Ei, pessoal, venham aqui O que é isso? Não é um buraco de emergência Parece um tipo de ninho Ele veio com uma lança e reticou a pessoa de mim? Ah, tem o jammer burst Tem mais deles aqui em cima Derruba o casulo Não Usar de cover? Aí vai nascer aquele bicho chato Sentir do stroke azul Será que não pegou o negócio? Ah, velho Soltaram o macaco aqui Boa Tocar de arma que merece soltar tudo Ihhh Estão dando a volta Cuidado Ihhh Ela apoiou o suficiente? Tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai salvar não Vai salvar não Vai salvar não Vai salvar não É meu É meu É meu É meu É meu Cadê? Deixa o cara ajoelhado aqui Põe a cabecinha Que rapaz Que rapaz Que rapaz Que rapaz Que rapaz Mano Nossa eu entendo demora muito pra poder dar investido velho É eu caí Tava demorando Ajuda! Porra, não dá em vestida legal Tem drones em dias, até mesmo em horas Então, juves e drones Mas juves e drones de que espécie? Sinto que vamos descobrir logo Sinistro Caraca, velho, alguém usou um gárgula De fonte, cara Tadinho do gárgula, velho Vai morrer afogado A partir do momento que você tem uma gárgula Usou de fonte Ele perde toda a aparência assustadora do gárgula Vindo uma coisa bonita Ah, cemitério, isso é bem auspicioso Ah, eu não tenho Eu não tenho nada de munição Só que uma granada lá Peguei! Tadinho do gárgula Que da sua vez Eita, cada um Eu não tenho nada de erradir Um dos esses Ouçam Que do tipo Tadinho do gárum Que do tipo Que do tipo Que do tipo Que do tipo Saúde Que do tipo O que é Que do tipo Vamos apariar O que é Você pode Não, acabou! Acabou uma munição dessa. Bote pistola agora. Atirador, protejam-se! Atirador à esquerda! Eu tinha baixado esse desenho completo o tempo atrás pra assistir. Faz um tempo já. Ninho! Nada de fragmentação! Fechamos o ninho! Ainda bem. Eu preciso de munição! Derruba aquele ninho! Que ninho, velho! Tem mais? Puta que varinha! Se o cara sair da frente... É, acho que foi, acho que foi. Eu nem pra mirar direito, bicho. Vamos lá, pistolinha. Matei, eu acho. Ali, 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 ali! Não vai jogar granada não, não vai jogar granada não! Pronto pra matar! Levanta não, levanta não! Cadê? Aqui? Levanta aí! Ah, ele ganhou. Ele ganhou a trocação. Socorro! Socorro, deu! Beleza! Foi a cabecinha, a cabecinha! Falta um, calma! Foi a cabecinha, a cabecinha! Pronto pra matar! Peguei você! Levante-me! Acho que ele caiu, hein! Ah, você vai morrer mesmo assim! Ah, velho! Eu ia finalizar o cara, mano! Seu maldito desgraçado! Mano, não tenho munição de nada, mas... Peguei você! Eu vou pegar essa arma! Eu aguento o seu! Eu vou pegar essa arma! Eu vou pegar a Hammer Burst, velho! Você ganha dar quase nada de munição, velho! Pronto! Agora a gente tem arma! Pega a cara aí! Cadê? Atirador Relish lá em cima! Aé? Há! Isso é! Cabecinha Pronto, podemos ir A definição nova ou antiga? Venha, vamos para o terminal férreo Calma, tem que pegar umas balas aqui Tem bastante Hammer Burst no chão Precisamos entrar antes que esse tempo piore Pois é Modo full nojento das lagustas Curioso para saber quem está Religando a produção de lagustas Porque elas sozinhas não tem como Afinal foi os humanos que criaram elas A quem interessa recriar as lagustas? A primeira ministra? Para manter a ordem? Vamos ver Lá está ele de novo O rádio do Marcos Então está por aqui Vamos Ali Que isso, mano A mantícora Não, mas nenhuma sobreviveu Nenhuma sobreviveu Do jeito que elas morrem Nenhuma sobreviveu Por isso que está mais estranho ainda Procure abrigo Cuidado com os espinhos Eita boa, eita boa Eita boa Sai 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 Caramba, meu gol tava atrás de mim? Me ajuda! Puta que pariu velho, ninguém me ajudou velho. E aí Mateus... Mateus copy com o gol que não deu certo. Talvez só no PC então. Procure abrir! Cuidado com os espinhos! Me deixa em paz velho! Sai desgraça, eu quero dormir boa! Boa! Morreu! Mais dois! Mais dois deles! Ai, tomei uma rabada velho. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Ah, eu vou morrer de novo. Tem nem animação de morte. Tem nem animação de morte. Tem nem animação de morte. Cuidado com os espinhos! Ah velho, todo dia é isso bicho! Sai de cima de mim velho! Sai de cima de mim velho! Sai de cima de mim velho! Vamos! Ufa! Que rapaz! Veja... Eu vou cair, vou cair! Eu vou cair, eu vou cair! Larga, larga, larga Eu caí, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda Deu, pelo amor de Deus, Deu, 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 faz alguma coisa Obrigado Foi um, foi um O Matheus entrou? Aparentemente não Como se o Snatcher não fosse o suficiente, agora temos esses Pouncers pra nos preocupar Sim, do jeito que tá essa noite, só tende a piorar Aí, quanto mais esperarmos, mais difícil vai ser rastrear aquela coisa Então tá, vamos ver até onde isso nos leva Só me dá aqui Nunca vou me acostumar com isso Ok, lá vai Parece o Eu ia dizer que parecia o O bondinho que tem em Santos pra você olhar O Marco que tem lá, mas ele não cai assim Pronto, pelo menos o bonde ainda está nos trilhos Meus convites chegaram agora, então você conseguiu entrar Nossa, ele não tá aqui Há tanta sacanagem, é sério? O contrapeso tá arrastando Vai, eu cuido disso Desculpa reações Aí, você está bem? Sim Não Sinto muito por ter metido seu pai nessa Se eu soubesse que isso iria... Não, Kate Se eu soubesse que salvar minha mãe levaria você a talvez perder Ei, não perdemos ninguém ainda Não dá pra essa coisa ir mais rápido? Não com o contrapeso arrastando Contrapeso, é? Não, não, não Não, não, não Caralho, velho Ia demorar uns 20 segundos no máximo Pra esse negócio subir aí, velho Que pressa é essa? Essa foi a primeira e última vez que eu ando em um funicular Funicular, velho Funicular, velho Funicular de Santos é bem legal pra galera de São Paulo Comendo, viu Embora o mar de Santos seja sujo pra caralho Funicular é legal Funicular de Santos Funicular de Santos